Deus A dor de minha alma é tão grande Meu coração está tão transpassado Tristezas querem roubar a minha fé Aleluia Mas em ti eu tenho plena confiança Você, a minha alma, acalenta E às vezes me coloca pra dormir Sei Sou como um anjo simples, transparente Não existe barreiras em minha frente Me sinto livre e solta pra cantar Amigos Faltaram quando eu mais precisei O gigante filisteu eu derrotei Agora poderei continuar Sei Não foi tão fácil que eu passei A batalha foi travada contra mim Não me interessa Tudo já passou Agora Eu quero Cantar para o Senhor Cantar Louvar Louvar Cantar É só fazendo isto Que o mundo Por inteiro Poderá se levantar É só fazendo isto Que o mundo Por inteiro Poderá se levantar Deus A dor de minha alma A dor de minha alma É tão grande Meu coração está tão transpassado Tristezas querem roubar a minha fé Mas Em ti Eu tenho plena confiança Você A minha alma Acalenta E às vezes Me coloca pra dormir Sei Sou como um anjo Simples Transparente Não existe barreiras Em minha frente Me sinto Livre e solta Pra cantar Amigos Faltaram Faltaram Quando eu Mas precisei O gigante Filisteu Eu derrotei Agora Poderei Continuar Sei Não foi tão fácil Que eu Passei A batalha Foi travada Contra A batalha A batalha Não me interessa Tudo já passou Hum Hum Agora Eu quero Cantar Cantar Para o Senhor Cantar Louvar 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 Cantar É só fazendo isto Que é o mundo Por inteiro Poderá se levantar É só fazendo isto Que é o mundo Por inteiro Poderá se levantar O mundo O mundo Precisa Cantar O mundo Precisa É só Obrigado.